Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Saúde. Passaram 8 anos da governação do PS e continua a haver mais de 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, urgências a fechar por todo o país, o acesso aos cuidados de saúde diminuíram para todos os portugueses e por isso o PSD tem vindo a apresentar nos últimos anos um caminho alternativo para a saúde em Portugal, que foram sistematicamente, estas propostas apresentadas foram sempre sistematicamente chumbadas por este Governo. Relativamente ao Algarve, que é uma das regiões que mais sofre com a falta de acesso a cuidados de saúde, onde infelizmente já estamos habituados a promessas não cumpridas, continuamos à espera do novo Hospital Central do Algarve. Os algarvios também ouviram falar na promessa da construção do Centro Regional de Oncologia do Algarve, que é mais uma promessa, e digo isto porque no final de junho o SUA tinha adjudicado os projetos para o Centro Oncológico e depois veio a ARS e a Comissão de Estudos para o Hospital Central emitir aqui um parecer desfavorável, enquanto o SUA prometia o Centro Oncológico a funcionar em 2024. Veja-se bem onde é que isto chegou e a verdade é que há 1.500 doentes oncológicos que poderiam ser tratados no Centro Oncológico, mas que terão de aguardar, se dentro ou se fora do Hospital Central, entretanto o SUA gasta cerca de 5 milhões de euros anuais enviando doentes com cancro para a Sevilha. E a verdade é que os algarvios têm aqui fundadas dúvidas sobre qualquer uma destas promessas e o SNS no Algarve está com matoso, está com cada vez mais falhas mais gritantes e continuo sem entender porque não se considerou o reforço do SNS recorrendo aos recursos já existentes no setor social e no privado, porque no Partido Social Democrata nós não somos condicionados por sectarismos ideológicos, a nossa ideologia é claramente salvar e o nosso objetivo é salvar o SNS. Muito obrigado.